Eu fiz o talking ban e coloquei ele pra responder perguntas lógicas. Sempre tive medo dessas coisas aí. É meio assustador, mas o papagai era muito pica, pô. O papagai era zica. Hoje em dia tenho uma Alexa. Você pergunta pra Alexa que horas são? Eu tenho medo de perguntar pra ela, porque ela pode falar, é hora de... Ela pode meter aquelas frases de filme, sabe? É hora de... É hora do pau, como diz o coisa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez um vídeo bem estranho e diferenciado. Só que antes de a gente passar pra ele, eu quero falar pra vocês rapidinho sobre o nosso querido Momento Alura. Só que dessa vez a gente não vai falar dos cursos incríveis que a Alura tem. Ah, e é foda. Eu já assinei a Alura, daí eu pedi meu dinheiro de volta, porque as aulas eram muito desatualizadas. Enfim, o Gemma Please fez a propaganda e eu fiz a anti-propaganda. Peço perdão. É o Momento Alura. Hora da Revolução das Máquinas. Eu estou falando há muito tempo. Há muito tempo da Revolução das Máquinas. Ninguém acredita. Tem e sim de uma coisa em específica que está rolando, que é a imersão deve. Só tome. Despropagando. Despropaguei. E uma linha de apoio pra você aprender programação do zero. Não tem jeito. O curso é totalmente gratuito. Então você pode ir lá e se inscrever agora. Vamo lá, pula aí, pula aí. Pula aí, pula aí. Exatamente, pula aí. Você não tá recebendo. Exatamente, exatamente. É pai, Alura. É, pois é, né, rapaziada. Muita sacanagem essa Alura aí. Tá de sacanagem. Mas se você quiser me patrocinar, fica à vontade, viu? Um beijo. E bora pro vídeo. Pra explicar pra vocês a ideia do vídeo de hoje, eu tenho que voltar pra uma vez que foi quando eu gravei isso. Eu estou gravando isso em junho de 2022. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas o que importa é... Nessa época, tem muitos canais falando sobre um tal de Talking Ben. Por quê? Uma pesquisa rápida por Talking Ben dá todo tipo de resultado. Tem vídeo de canal brasileiro, tem vídeo de canal gringo, tem vídeo de não invoque o Talking Ben às três da manhã. Tá porra. Talvez você vive debaixo de uma pedra que nem eu, você nem saiba que em cacetes é Talking Ben. Então vou explicar pra você. No trailer do aplicativo, pra celular já fica bem claro que o Talking Ben é esse cachorro. Ele só repete o que você fala. Mas grande parte, ou a parte mais importante do que ele faz é responder perguntas de sim ou não. Ih, ele faz isso? Na minha época ele não faz isso não, na minha época ele só repetiu o que eu falava. Rapaz, a tecnologia evoluiu, hein? A tecnologia evoluiu. O que importa é que ele financeia o nosso Game Plus, exatamente. Eu já colei. Ai, não. Eu já não sei o que eu estou fazendo. Evolução das máquinas. Ele pode fazer mais coisas, tipo ir pro laboratório, fazer misturas de químicos num pote, mas a maioria da galera usa ele pra responder perguntas de sim ou não. Vendo a fama desse negócio, eu não pude evitar pensar quão fácil seria programar um robô que te respondesse uma coisa aleatória, já que basicamente já existiam vários jogos online famosos que faziam isso. O salsicha vidente é um que eu me lembro de brincar muito quando era criança. Salsicha vidente, eu nunca vi isso na minha vida, eu só lembro do Akinator. Meu Deus, acho que eu vi isso em live. Rapaz... Eu ia lá, perguntava uma coisa pra ele e ele me respondia, definitivamente sim. E eu já pensava quão místico era o negócio. Então será que eu conseguia quebrar esse místicismo e fazer eu mesmo um robô que fizesse isso? Só que pra confirmar que eu era capaz de fazer esse sistema, eu precisava primeiro testar eu mesmo o Talking Ben. Então eu tentei instalar ele no meu celular. Ih, cometeu um maior erro. ...instalar esse Talking Ben maldito, ok? 56 MB tá demorando pra baixar. Voltaremos. Tá, a verificação aqui diz que ele é seguro. Detalhes. Nós valorizamos sua privacidade, porque que deveria ter alguma coisa sobre isso? Meu Deus do céu. Ah tá não, se eu deixo eles verem todo o meu celular, não, beleza. Não posso de ouvir, preciso de acesso ao microfone. Beleza. Quer mais o quê? Quer mais 50 reais? Perfeito. Ben? Caralho. Alô, você está me ouvindo? Tá ouvindo porra nenhuma. Filha da p... Mandou calar a boca. Ô louco. Eu odeio o Ben. Se foder, cara. E aí, Ben, como é que você tá? Tudo bom? Caralho, me responde direito, cara. E aí, tu gosta de uma... Cataputo, velho. Se foder, cara. Pô, isso é sacanagem, cara. Acho que vai ser do Ben 10. Se for do Ben 10, é muito pica, velho. Seu filha da p... Me responde direito, Ben. Você gosta de pi... Você tá surdo, seu cachorro velho? Filha da p... Você gosta... Responde alguma coisa com sim ou não? Meu Deus. Dois mais dois é igual a quatro? Tu é burro, seu bosta. Ah, tá. Tu tá rindo. Tu é analfabeto. Ah, cara. Olha lá, mano. Olha o que tá acontecendo. A gente já perdeu tudo. Admita, admita. Perdemos tudo. Sou contra a violência animais, mas tacava o soco nesse cachorro. Que isso? Não, eu tô concordando. Eu tô concordando. Mas eu tô... Eu tô gostando. Tô rindo pra caralho. Engraçadinho. Analfabeto. Ah, não. Não faça isso. Vou te quebrar o seu cachorro, filha da p... Quer uma porrada? Eita, p... Eita, p... Dá pra bater nele. Caralho. Eu não fazia ideia que eu podia realmente dar uma mosqueta nele, nesse desgraçado. É isso que tu merece, seu vagabundo. Ô, isso é errado, hein? O bagulho pra criança pode bater num cachorro, velho. Que ensinamento é esse, cara? Que tipo de ensinamento é isso, cara? Quem fez isso, cara? Tá maluco? Esse cachorro parece o urso verme, filho da puta do Toy Story 3. Aquele... Aquele urso... Urso roxinho, né, velho? Safado. Se você não espancaria esse cachorro, você está errado. Toma, então. Não tô conseguindo ver a live, porque toda hora aparece propaganda da Fátima Bernardes. Não, 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 não. É só você dar um sub no Leandrinho. Não, mas não precisa, tá bom? Fique tranquilo. O da Bengala. Eu sei, eu sei. Aquele corno que se fingiu de bonzinho e era um safado. Por trás dos panos, ele era um safado. Como que tira os hades? O único jeito é dar sub no Leandrinho. Que são 7, alguma coisa reais. Ou se você tiver um Amazon Prime, daí você consegue vincular sua conta e mandar um Prime pra mim. Que é bom também, hein? 8,90. Aumentou? Meu Deus do céu. Ai, é uma facada. O que foi? O que foi? Para de mimitar, seu vagabundo. Para de mimitar, seu vagabundo. Toma. Não gostei. Eu gostei. Depois dessa demonstração ridícula de maturidade da minha parte em brigar contra um aplicativo de celular de um cachorro falante, eu senti mais confiança de que eu era sim capaz de programar isso. O primeiro passo era fazer o cenário no Photoshop. Então, já abriu um arquivo com uma resolução de um celular HD. E a gente já podia dar uma analisada aqui no que o Ben tinha. Ele tinha uma cadeira. Então, vamos começar colocando uma cadeira. Caralho, cadeira foda. Agora, a gente precisava de uma mesinha com um telefone em cima para ele poder atender quando a gente ligasse para fazer as perguntas. Isso aí vai dar muito errado. E colocá-la lá para o lado da cadeira e estava tudo se encaixando perfeito. Mas eles não podiam ficar voando, né? A gente precisava, então, de um chão com textura de madeira. O problema é que ele não tinha deixado o fundo da cadeira transparente e quando eu tirei, eu tirei muito mal. Ficou tudo cheio desses fragmentos brancos aqui. Nossa, o que que é isso? Perfeito, né? É o que a gente esperaria de uma coisa feita por mim. Agora, usando o poder... Ah, gostei. Eu gostei, eu gostei. Perfeitamente apenas com meus olhos... Nossa! Olha essa profundidade, o cara sabe muito. Que coisa linda. O cara ficou muito bom. O cara tinha um cachorro em um sonho. Roubaram os meus sonhos e sobaram minha fé. Até que agora acordei. Agora está tudo certo. A live que ele testou isso me fez morrer. Isso estava em live? Caraca. Arranjei a textura do chão para que parecesse que ele estava... Faz sentido, velho. Olha que realismo. Para fechar todas, ele se precisava de um papel de parede. O que eu mais gostei por esse aqui, eu achei ele bem vivo, bem feliz. Só que ele não tinha a parte inteira, então eu só espelhei ele. E você nunca iria reparar que ele está espelhado ali para baixo. Mas vai, foda-se. Agora era só aplicar um truquezinho aqui de degradê no fundo. Para parecer que ele estava... Relax. Bom, no fim... Nuz! Caramba, hein? O cara é o mestre do Photoshop. Que mestre, hein? O cara é mestre. Sim, eu disse que eu vim em live. Perfeito, perfeito. Estou curioso. Só podia ser. O público clamou, o público chama... O mestre do Photomames. O mestre do Photoshop. Então eu comecei a colocar só 1% do meu poder de limpeza de imagem para transformar esse Bendesk que estava com o olho roxo em um Bendesk completamente normal. Foi aí que eu me liguei que o olho dele estava esbudegado junto e nada disso adiantou de nada. É verdade, né? Eu só fiz o meu tempo e meu Deus que horror que isso ficou. Então eu optei por ignorar isso por um tempo e começar a apagar o fundo da... Não, mas por que então que você não copia o outro olho e taca o outro olho em cima? Pô, eu tenho a minha visão Photoshop M's também. Photomames. Eu sou bom também. Eu sou bom. Eu copiaria o olho contrário e tacaria em cima do outro. Não é bom? Não é uma ótima ideia? Olha aí, dei spoiler do Bendesk, né, pô? Cara, você é um gênio, Leandro. Pô, eu sou visionário, cara. Cara, quer fazer o mais difícil, pô. Mas ele não ficaria vesgo? Não. Não ficaria, pô. Porque ele tá olhando pra cima, pra frente, assim. Acho que não ficaria vesgo, não. Acho que não, acho que não. Gênio do Photoshop. Eu sei disso, eu sou um completo idiota, mas eu apaguei o... Eu uso Photoshop. Então, depois de toques e retoques, a gente conseguiu apagar tudo da volta do Bendesk, deixar ele mais limpo aí. E era hora de tentar estender as pernas. Puta que pariu. Eu não sei bem porquê, mas eu tava sentindo que tava ficando parecida a qualidade da imagem, então talvez ia funcionar muito bem se eu simplesmente ficasse esticando, copiando um pedaço da parte, copiando e colando, copiando e colando. Parece um Lego. Até que eu fui sem zoom e percebi que eu tinha construído um novo Transformers. Ele tava parecendo um robô, ele tava ultra duro. E eu vou ter que te dizer que a versão final não ficou muito melhor do que isso. Eu adiante umas doplinhas ali na roupa só pra fingir que tinha alguma tentativa. E ficou isso aí mesmo, foda. Lembra daquele rosto que tava fazendo que ele tava meio bêbado, meio drogado, tava com o olho meio fechado, tava esquisito. Parecia que ele tinha tido um derrame. Então, o meu jeito de consertar isso foi não consertar isso e colocar outro rosto olhando pra frente por cima desse rosto. Pode cair, pode cair. É, dá pra ser, dá pra ser. Olha o tamanho dessa perna. Muito bom. Agora que ele tava sentado, isso poderia parecer que já tinha acabado o meu sofrimento. Mas não. Era aí que ia entrar o meu maior sofrimento. Vamos ver. Esse era o frame dele parado. Agora eu precisava do frame dele atendendo um telefone. Nossa, mas isso aí vai demorar muito tempo. O cara, esse cara é doido, esse cara é doido. Esse cara é maluco. Ah, então por isso a cara dele tá tão estranha. Não, é por isso, né? Outra foto. O cara é louco. Cabeçudo demais. É, meio cabeçudo. Mas se você falar da cabeça e não falar das pernas... Tem que falar dessas pernas. Olha o tamanho dessas pernas, velho. A coxa dele é mais fina que o resto. Que a perna normal. Como é que pode? Como é que pode isso? Só vi quando tava pronto. E redesenhar tudo do zero, eu tive a ideia de fazer metade montagem e arrumar os buracos que ficassem. Então primeiro eu peguei o frame do Ben 10 atendendo o celular de outra temporada, de outro desenho do Ben 10. E já arranquei a mão dele fora pra gente poder usar pro telefone. Segundo passo foi apagar o braço dele que já tava na imagem, né? Porque isso não ia fazer sentido ele crescer um terceiro braço pra atender o telefone. Tá bom que ele é o Ben 10, ele tem a força alienígena, mas... Não creio que seja pra isso que ele vai usar. Só que o que ficou realmente alienígena foi o casaco que eu desenhei, que não importava o quanto eu me esforçasse, ele sempre ia ficar feio. Mentira, eu poderia ter me esforçado de verdade e feito um negócio bom. Mas como eu queria fazer isso em cinco minutos, não foi exatamente o resultado que eu esperava, mas tava funcionando. Ah, tá aceitável, velho. Minha parte do braço dele que restou, inverter ele e encaixar mais ou menos onde ficaria a mão dele se ele tivesse com o telefone na orelha. Encaixei a mão falsa do Ben 10 de outra temporada dentro dessa manga. E agora ia precisar, infelizmente, redesenhar uns pedaços disso daqui pra tentar fazer algum sentido desse braço. Meu Deus, coisa bizarra, velho. Eu não coloquei muito esforço nisso, mas eu acho que vendeu o suficiente de novo. Dá pra parecer que é um braço que tá atendendo o telefone. Provavelmente uma pessoa não ia nem reparar que foi feito com outro braço e um desenho... Um pino de boliche. Não sei se a mentira repararia assim. E agora eu ia recortar fora o telefone do gancho, porque não ia fazer sentido o telefone seguir ali e ir na mão dele. E tentar encaixar entre a orelha e o braço. Claro que quando eu fiz isso, eu também acabei reparando que tava faltando uns pedaços do telefone, né? Porque ele era um telefone que tava num gancho na imagem. Ah, faz sentido. Que foram muito bem trabalhados, como você pode ver aí. Nossa, que isso. Uau, muito, muito bom trabalho. E finalmente estavam prontos os dois frames que eu ia usar pra fazer esse jogo do Ben 10 conversando sims ou não. Comecei então o projeto do Game Maker e já arrastei pra dentro dos dois. Mas mano, quando começar a funcionar, você vai chorar. Ok. Eu já tô imaginando. E taquei elas pra dentro da sala. Foi aí que eu descobri que a sala era muito pequena em relação ao nosso grande Ben. Também conhecido como Big Ben lá em Londres. Ó. As alterações no tamanho da câmera, agora ele tava funcionando bem. Entendeu? Bem. Uhum, uhum. Piadista nato. Piadista neto. O queixo dele sumiu. Meu Deus do céu. Quando você trabalhar num ícone é o mesmo, mentira. Eu só peguei e surprei de uma imagem de baixa qualidade do Talking Ben. Sério, a qualidade disso tá tipulamente baixa. E só piorou quando eu coloquei o objeto na sala e descobri que ele era minúsculo. Então eu tive que aumentar o tamanho desse objeto que já era de baixa qualidade. Deixando o dobro de baixa qualidade. Agora era hora de programar pra esse botão ter realmente, bom, programação dentro dele. Então quando eu clicava, ele entrava no modo em ligação. E quando eu clicava de novo, ele desligava. Testando isso, já tava funcionando bem. Ele tava trocando de ícone no modo em ligação ou sem ligação. Só que tava faltando animação de 10. Olha o Big Bangs, perfeito. Esse é pico. Por causa daquele modo que eu tinha criado em telefonema ou não. Era só falar que quando em telefonema, ele ia estar com o telefone na cara. E quando não, ele ia desligar. E pronto, já saiu funcionando direto. Ó, ó essa animação, toma. Mas não precisa ser muito astuto pra perceber que isso daqui tá muito silencioso. E no Talking Ben tem um somzinho quando ele pega o telefone da base e quando ele desliga. Então eu peguei um sound effect de telefone. Toma. Gordei os áudios que eu achei que seriam os melhores. Nossa. Renderizei ele separadamente. E quando eu coloquei pra dentro do programa, ficou assim. O cara tá muito puto, velho. O cara tá puto pra caralho. Mano, deu uma cuspida aqui, velho. Eu tô gostando muito desse vídeo. Esse vídeo é maravilhoso. Programar seu time. Perfeito. Isso é muito bom, né? Ponto Fão, admito. Fazer isso no Game Maker? Ah, eu sabia bem como. Eu ia ter só que revisitar um velho amigo nosso. O jogo do B-Movie que eu fiz em 2019. Porque se você já viu esse vídeo, você talvez lembre que em um momento eu tentava uma feature nova que ia ser eu gritar pra fazer o Barry subir. Nossa. Ou seja, essa programação tava toda pronta lá dentro. Só que procurando nas minhas pastas, eu não encontrei esse projeto. Ah, cara. Eu provavelmente apaguei ele ou perdi ele em algum momento. Não sei onde ele está. Mas não se preocupe, eu ainda achei o pum. Do microfone não, do telefone. Ai, meu Deus. Hoje não é dia... Hoje minha dicção foi pra caceta antes de começar a live já. Pô, uma hora de live eu já perdi tudo. Esse vídeo é bom também. Eu vou... Talvez eu assista outra vez. Outro dia. Colocar ele de novo e aprender a usar. E quando colocado... Alô. Tá desenhando uma ondinha. Ah, quando eu falo. Agora que eu já tinha a confirmação de que tava funcionando a captação do meu microfone, eu precisava saber qual era o volume que ele pegava quando eu tava falando e qual era o volume que ele pegava quando eu não tava falando. Alô. Alô. Com isso, eu já tinha a informação de que o volume de quando eu tô falando é pelo menos acima de 100 dentro do programa. E quando eu não tô falando, fica por volta de uns 20, 30. Mas pra que que eu tô pegando esses números de nerd? Porque eu preciso que o Ben identifique quando eu parei de falar... Exato. ... pra ele me dar a resposta. Então, era hora de programar isso e fazer funcionar. Então, se ele tá no telefone... Se... E... Isso realmente foi assim. E? Por que esse cara não perdeu tudo? Depois de um tempo massageando meu crânio pra fazer meus neurônios voltarem a funcionar, eu pensei que a melhor forma de fazer isso seria um alarme que fica sempre rodando a partir do momento que tu falar a primeira palavra. Quando acabar o tempo e o alarme disparar, se o volume do microfone estiver abaixo do volume da sua voz, quer dizer que você parou de falar. Meu Deus. E aí ele vai escolher entre sim ou não pra nos responder. Ah. Ben. Que isso? Isso foi rápido. Como já é de praxe, algumas vezes não funcionam de primeira aqui nesse canal, não é mesmo? Mas a segunda vez é sempre o momento em que dá tudo certo. Bento. Não. Bento. Digamos que eu tive que fazer alguns ajustes aqui e ali, mas finalmente eu consegui fazer o tempo de resposta dele ser natural. E aí, Bento, eu vou passar no Enem? Não. Fala, Bento. Quanto é que é 2 mais 2? Não. Agora que isso já tava funcionando, eu podia tirar aquele negócio... Bento. Isso é craquinho. E o próximo passo era muito importante. A gente precisava de uma voz pro Ben, porque o Talking Ben, ele responde oralmente o que você perguntar. Ah, só a pegada do Blazio Original. Duvido que não tenha ele falando sim, não. Então eu optei por adicionar um sistema de text-to-speech. O que isso significa? Ele transforma texto em falas. Mesma coisa que você vê no Google Tradutor, só que agora pro nosso Talking Ben. Adicionei o código que faz rodar o plugin do TBS. E era só testar agora. E aí, Ben, como é que você se sente com uma voz nova? Tomando o cu, cara. Não aguento mais isso. Então eu passei uns 15 minutos a analisar o código de outro projeto meu, o Pintos, que vocês já viram aqui no canal, porque lá eu tinha esse sistema de TTS funcionando. Então não fazia sentido ele não funcionar agora. Analisei bastante coisas e fui testar de novo. Não dá. Fala, Ben, tu me acha legal? Ih. Vamos lá, Ben. Comecei a alterar o meu código, então, achando que poderia ter alguma coisa a ver com o dele. Sei, não, porra. Eu tinha tentado colocar pra ele desligar um pouquinho depois. Talvez se eu estivesse fazendo ele não ler o código, sei lá. E aí, Ben, vai chover hoje? Toma. Então eu instalei um outro sistema de TTS. Meu Deus, veio do Pintos depois. É sensacional. Rapaz. Temos que ver, temos que ver. E aí, Ben? Toma. Então, depois de uma hora tentando fazer uma coisa que eu sabia fazer no passado e que não tinha razão nenhuma pra não estar funcionando, eu encontrei um comentário em um vídeo daquele cara indiano explicando que eu precisava desligar essa opção aleatória aqui nas opções do Game Maker. Uma opção que eu não sabia que existia, não sabia que tava ligada, e não sei por que tava ligada aqui e não no projeto antigo que eu fiz no mesmo Game Maker. Mas, pelo menos, desligando essa desgraça, a gente podia finalmente ouvir o Ben 10. E aí, Ben, bola na banana? Ben? Eu sei que é assustador isso daí ter bugado, mas relaxa que bugou porque eu tive que alterar os códigos, né? Ah, meu Deus. Então, voltando pro primeiro método, agora ele tava funcionando. Vou cagar na calça. Não faz sentido, cara. Por que isso é tão bom, cara? Não faz sentido, cara. Você decola na banana? Não. Ah, velho. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vou aguentar, cara. Não. Ah, esse projeto é totalmente a evolução das máquinas e ainda não chegou na parte boa. Eu quero ver essa parte boa, então. Ah, muito bom, muito bom. Ah, muito bom, muito bom. Ninguém fala sem abrir a boca. Perfeitinho. Ah, lá, meu tênison, meu herói favorito. Como é que tu anda, meu parceiro? Ainda afim, assim, de dar uma saída comigo? Não. Agora eu precisava levar em um teste público. Então eu resolvi mostrar pros meus amigos e fazer as perguntas que eles me pedissem pra ver se ele tava funcionando mesmo. Muito bom, muito bom. E aí, rapaziada, vocês querem fazer alguma pergunta pro Tolkien bem? Ah, não. Tá jogando o Tolkien bem, na moral? Jogando o Tolkien bem? Peraí, é literalmente bem mesmo, né? O que tu quer que eu pergunte pra ele? Tá de calcinha, então? Tá, vou perguntar se ele tá de calcinha. Ô, Bento, tá de calcinha, meu velho? Sim. Tu gosta dessas coisas? Foda-se. Ok. Pô, não era sim ou não, cara. Aí não dá, cara. Sim. Foda-se. Ah, cara. Ele fala muito triste, ele tá muito triste, cara. Tinha que pegar o do original mesmo. Você é isso, parceiro? Tua calcinha, ela é azul? Não. Tua calcinha, ela é vermelha? Não. Tua calcinha, ela é verde? Não. Filha da puta. Pergunta se o vô dele vai mostrar o saco dele logo. Teu vô vai mostrar o saco logo? Foda-se. Porra. Que isso? Tu não tá acompanhando o saco do vô Max? Ah, não. Cara, deixa eu ver se eu entendi. O pior que tá fazendo sentido, cara. Só que é literalmente o bem do bem 10. É isso. Que ótima ideia de vídeo. Uma ideia muito perfeita. Aparentemente tem alguma magia que faz um robô idiota te respondendo uma pergunta com sim, não, ou foda-se, ser um entretenimento de alta qualidade. É muita qualidade. Não vê. Esse vídeo ainda não tinha o fim. E eu sabia o fim perfeito pra ele. Eu ia testar de uma vez por todas se esse robô é místico de verdade ou não. A minha ideia era maligna, mas simples. Eu ia fazer um teste ao vivo com mais de 500 pessoas, onde elas teriam menos de 15 segundos pra responder cada questão. E depois, eu ia fazer o mesmo teste questão por questão, só que perguntando pro Talking Ben. E aí, a gente ia saber de uma vez por todas se ele sabe de verdade as respostas, mesmo ele escolhendo elas a ler. As máquinas aprenderam? Bora pro teste. O que vai acontecer aqui hoje? Vocês vão responder 5 perguntas técnicas, matemáticas e de lógica. E vocês vão ter umas 15 vezes mais tempo do que o oponente de vocês. Vocês vão ter uns 15 segundos contando a leitura. Se vocês errarem isso, acabou. A humanidade se fodeu. E vocês não querem isso. A gente quer batalhar em prol de um bem comum. Pergunta no ar valendo 2 mais 2. Perfeito. A, B, C ou D. 3, 2, 1 ou 4. Ganhamos. O mundo tá espancando o 4. Vitória pra vocês, tá? Corretíssimo. Parabéns. Vamos começar a discutir mais as coisas. Vocês sabem que a vida não é mamão com açúcar. 5 divididos por 3. 2,1. 1,62. 1,66. Ou 2,61. O povo está marcando 1,76. Isso aí, isso aí. Confio neles, confio neles. Mais uma vez, certa resposta. Certíssima resposta. Confio neles, confio neles. Ah, meu amigo. Mas agora começa a rasteira. Vocês já viram a dificuldade, né? Começamos com 2 mais 2. Foi pra 5 divididos por 3. Aí tá complicando. Parabéns, Evelyn. 4,88. O X é então o quê? I. A, B, C ou D. Rapaziada, votando em peso no B. Não consegui nem processar. Inclusive. Vai com calma. Geografia não é meu forte. Beleza. Perfeito. Parabéns a você. Vocês estão querendo ridicularizar esse teste. Zoar com esse teste. Acabar com ele. É isso que vocês estão querendo. Agora vai começar. 3 de 5 perguntas. 3 de 5 perguntas. Vocês estão provando a genialidade da raça humana, velho. Teste, seu rasteiro. Perfeito. 95% das pessoas erram esse teste. Nossa. Uva igual a 5 mais maçã. Maçã igual a 1 mais 3 banana. Maçã mais uva mais banana igual a... C. O chat errou. Eu não estou acreditando. Uva igual a 5 mais 7. Ou seja, uva igual a 12. Maçã, que é 7, é 1 mais 3 banana. Então as 3 banana é 6. Só que aqui tem só uma banana. Uma banana é 2. Não estou acreditando que vocês não passaram nessa, cara. Preparados? Não estou entendendo por uma nenhuma agora. Eu não vi, cara. Eu não vi, infelizmente. O pai de Maria tem 5 filhas. Naná, Nené, Nini, Nonô. E qual o nome da quinta filha? Naná, Nené, Nini, Nonô e... Certa resposta. Maria? Como é que era, Maria? Só que agora vocês têm que conhecer o vilão, né? Talking Bear. Perfeito. Agora vai, agora vai. Agora já era. Agora acabou. Acabou a competitividade. Odeio quem coloca a letra em conta. Mais banana, pelo amor. É, pois é. Letra já é difícil. Agora fruta foi longe demais. Eu não aguento mais banana na minha vida. Ângela, né? Ué, cara. Tá bêbado. Se o pai de Maria tem 5 filhas. Ah! Caralho. Perfeito. É porque ele não mostrou o enunciado pelo tempo que eu precisava saber. Senão eu saberia. Não, mentira. Eu não ia saber, não. Uma delas tem que ser a Maria. Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. As perguntas de vocês. As mesmas perguntas de vocês. E a outra é a Anjela. Exato. Perfeito. Serão agora respondidas por vocês. Vamos ver. Não, 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 não. Dependendo de qual for a sua resposta, vocês talvez já tenham livrado a humanidade de uma morte horrível, tá? Perfeito. Ben, quanto é 2 mais 2? Ben. Ô, Ben, deixa eu falar, filho da puta. Ben. Ben, quanto é 2 mais 2? C, amigo. C, é a resposta errada. D também não é. C. Ô, amigo, já foi a tua vez responder. Pergunta número 2, Ben. Cara, não para, porra. 5 divididos por 3. Qual a alternativa correta, Ben? A, B, C ou D? B. Já era. Ben acabou de jogar fora a sua chance. Sabia que tem um burro. Sabia que tem um burro. Ai, ai, ai. C. Agora já era. Agora não adianta. Não adianta você tentar acertar agora. Agora já acabou, talvez. Ah, meu Deus. Já perdeu. Mano, já tem burro. Mas agora eu quero saber quantas que tu vai conseguir acertar. Se é que tu consegue acertar alguma, seu lixo. Seu lixo. Toma. Desculpa, eu não entendi. Você disse D ou B? B. Não. Ele acertou, ele acertou. Ele acertou agora. Ele disse D. Eu vou ter que abrir aí uma chance para ele, porque eu não ouvi bem o que ele disse. Estava abaixo do meu volume. Perfeito, perfeito. Essa aqui eu acho que tu nem consegue. Essa daqui é longa. Eu estava, eu estava aí. Mas mais tarde. Ih, tem mais coisa. 95% das pessoas erram nesse teste. Maçã igual a 7. Uva igual a 5 mais maçã. Maçã igual a 1 mais 3 banana. Maçã mais uva mais banana igual a... Ah, agora que eu vi as 3 banana. Tu quis dizer A ou tu quis dizer A de tipo não entendi a pergunta? Ah, pô. Ô, filha da p... Quis dizer A ou A de não entender a pergunta? Se... Tá errado. O cara tá brabo. E uma que tu não vai conseguir pegar, porque por ser um robô, tu não tem o senso da graça e diversão, entendeu? Ele não vai saber nem a pau. Essa aí é só os humanos. Só os humanos mais ricas acertarem o S. Ele tem que apoiar também, igual o cachorro. Meu Deus do céu. Ó o Wad, ó o Wad, ó o Wad. A filha tem 5 filhas. Naná, Nené, Nini e Nonô. Qual é o nome da 5ª filha, Bendez? Valendo. Morreu. F. Entrou em choque, pô. Entrou em choque, cara. Alô? Acho que foi demais pra ele. Foi de base. Foi demais pra ele. Ele não trancou, não. Pai de Maria tem 5 filhas. Maná, Nené, Není e Nonô. Qual é o nome da 5ª filha? A. Nunu. B. D. C. Bruna. Bruna. C. Tu é burro pra caralho. Mas tu é uma anda. Tu é um inerguro. Agora já era. C. Cala a boca. Cala só tua boca. É isso. Parabéns. Você tem que ser um robô sem personalidade. Sem personalidade e sem conhecimento. Uau. Parabéns. 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 Todo mundo às vezes pensa que esses robôs entendem o que a gente tá falando, mas eu vou provar agora inclusive que não. Quer ver? Hum. Ben, eu sou um cara legal? Bia. Deixa eu dar a possibilidade de fazer uma coisa que faz mais sentido assim. Não que eu queira me achar, nem nada. Ben, eu sou um cara legal? Cala a boca, seu lixo. Perfeito. Então tu quer dizer que eu sou um cara legal? Cala a boca, seu lixo. Ô meu amigo, eu te programei 10 respostas possíveis. Poderia, por favor, pelo menos fingir que eu sou um cara legal? Sim. Tá bom. Então, num universo que eu sou um cara legal, tu consideraria, por exemplo, sair comigo, se divertir comigo, tu acha que eu sou um bom amigo? Cala a boca, seu lixo. Ai, meu cara. O cara tem 10 opções e só fala duas, cara. Cala a boca, seu lixo. Que porra é essa, mano? Eu juro que eu programei mais respostas nesse mesmo. Não, não é possível, cara. Ben 10. Você consideraria a minha amizade agora? Não. Tu usa calcinha, seu otário? Não. Eu uso calcinha? Cala a boca, seu lixo. Caralho, cara. Ben, você é inteligente. Você tem personalidade? Você tá criando emoções? Cala a boca, seu lixo. Cara, vai se... Cala a boca, seu lixo. Velho. Ben, você é Bolsonaro? Você é 17 vezes? Ben, 17? Fandasse. Tu sabia que tu tem um porro de um sim e de um não que tu pode usar, né? Não. Eu vou te quebrar na porrada. Tu vai ver só o que vai te acontecer. Tu acha engraçadinho, né? Não. Ih. Mas tu é, tu é bem do engraçadinho. Fica de tiração comigo? Tu vai ver onde é que tu vai se encontrar daqui a pouco. Vou te dar uma muqueta nessa tua cara aí. Ih. Deixar com o olho roxo, amigo. Vai gostar daí? Cala a boca, seu lixo. Pera, me responde uma coisa assim ou não, caralho. Não. Cala a boca, seu lixo. Ô, Beno, eu tô tentando manter uma conversa aqui contigo. Não vai dar, não vai dar. Pra gente se divertir aqui, porra. Pra trazer uma alegria pro povo. O chat tá todo aí, ó. Prestar atenção na tua resposta. Diz pra mim, tu é flamenguista? Cala a boca, seu lixo. Caralho, cara! Eu vou tirar o cala a boca. Boa. Pronto, tiramos as opções dele. Ele não tem mais o que fazer contra mim. Pendeza, você gosta de mim? Não. Ih. Ah, cara. Muito bom, velho. Porra, que vídeo sensacional. Esse vídeo é um dos melhores que eu já assisti na minha vida, talvez. Isso é sensacional. Isso é sensacional.